Boa tarde, Piazada! Tudo bem com vocês? Meu nome é Iago, falamos aqui de Curitiba E uma dúvida que aparece constantemente é Posso minerar outras moedas no Manchminer, no Matsminer? Ou seja, no Mazik que usa a SHA-256? A resposta é sim, você pode sim minerar outras criptomoedas Vou dar o exemplo fácil e as outras vocês vão ter que correr atrás de como fazer, né? Vem aqui para a tela do meu computador Se a gente vier aqui na Via BTC, que é a pool que eu uso Essas três primeiras moedas aqui são SHA-256 A primeira é o Bitcoin, nosso queridinho A segunda é o Bitcoin Cash E a terceira é a XEC Essas três moedas disponíveis para minerar aqui na pool da Via BTC Essas três moedas são SHA-256 Então, se você quiser minerar a Bitcoin Cash, por exemplo Você vai aqui, vai colocar as URLs da pool aqui nas portas dela Qual que é o worker? O worker vai ser o nome de usuário No meu caso é Iago Driver E a senha é 123 Eu vou deixar o link para a Via BTC aqui na descrição do vídeo Então, essas três moedas aqui vocês podem estar minerando Beleza? Mas vou deixar aqui um Profit Calculator, né? Se a gente pegar um... Por exemplo, você tenha 100 Tera Hash É... Você tenha 100 Tera Hash e você minerar a Bitcoin Você vai ter 0, 0, 0, 72 satoshis aqui Que vai dar 4 dólares e 39 hoje Se você tiver Bitcoin Cash E você tiver 100 Tera Hash Vai dar a mesma coisa, se eu não me engano Eu fiz esse cálculo alguns dias atrás Vai dar 4, 21 Se você minerar a XEC e tiver 100 Tera Hash Mesma coisa praticamente nas três moedas A diferença é que a XEC Você vai estar minerando 128.900, né? O Bitcoin Cash você vai estar minerando Vai estar minerando um monte também aqui Ó, você vai estar minerando 0,1 Bitcoin Cash Enquanto o Bitcoin normal, né? Nosso queridinho A gente vai estar minerando 72 satoshizinhos aqui Eu peguei uma... Uma... Uma pesquisa aqui Da... Da CoinMarket, ó E ele trouxe aqui listados As principais moedas aqui, né? Então o Bitcoin é primeiro disparado O Bitcoin vai ser primeiro em tudo Quando a gente falar em criptomoeda Então o Bitcoin é a principal moeda do SHA256 Todas essas moedas praticamente se derivaram do Bitcoin, né? Aí tem aqui, ó O Bitcoin Cash Que eu falei pra vocês que dá pra minerar lá na pool da via BTC É 16º Daí tem esse Bitcoin SV Tem essa Percoin Namecoin Litecoin Cash Não é a mesma Litecoin Cash Não é a mesma que a Litecoin É outra moeda E tem essas outras moedas aqui Que eu nunca ouvi falar Mas se você quiser tentar a sorte Minerar alguma moeda dessas E segurar aqui por algum tempo É por sua conta e risco Eu prefiro ir no garantido E minerar Bitcoin Pra mim Bitcoin é ouro O resto é prata É cobre É latão É alumínio Ou metal que não vale nada Beleza? Mas Bitcoin é ouro Então dá pra minerar outras moedas? Dá sim E é só você achar a pool que você pode minerar Eu trouxe essas três de exemplo aqui, né? Bitcoin Bitcoin Cash XEC Mas se você se interessar por alguma outra dessas moedas Às vezes tem pool menor aí Pool que não é tão conhecida E você pode Tá minerando nessas pools Essas criptomoedas Beleza? Então Quer comprar uma mineradora? Eu tenho um contato Um cara legal Ele vende mineradora Ele é lá do Rio Grande Mas ele envia pra todo o Brasil Ele tem mineradora Usada ali Por 950 mil reais Ele tem mineradora nova lá S19 Por 12,513 mil reais Então Tem desde o cara que tá começando Não tem muita grana Tem 950 mil reais pra começar Até o cara que tem uma infraestrutura melhor Tem grana pra bancar Uma máquina nova O que é melhor? Máquina nova ou máquina velha? Vou fazer um vídeo só sobre isso Beleza? Então Era esse o nosso recadinho de hoje Era esse o nosso videozinho de hoje Muito obrigado Tchau, tchau